Tem saúde, pai e mãe, uma vida boa e vive reclamando. Diz que vai entrar pro crime. Talvez seja querer demais. Já acerte o desafio, profissão, tensão, a vida por um fio. Esteja presente aos enterros, aos velórios, a aflição dos irmãos, da mãe, dos órfãos. Vá ao IML e assistir um corpo ser autopsiado. Veja o rosto, presta atenção na feição, conte os buracos. Esteja presente alguém sendo reanimado. Descargas elétricas, choques, familiar desesperado. Veja quanto sangue um coração sendo operado. Pense sem maldade, quanto disso evitado. Visite o centro de reabilitação de drogados. Crise de abstinência, tremor, maus tratos. Quer mudar, abandonar essa nau. O mal persegue, quer lutar, mas não dá. Adversário é forte, não consegue. Veja o quanto não somos nada e muito ingênuos. Veja o mal, é seu cerebral, segundo sem o que se gênio. Visite os reinais crônicos, não funcionam os rios. Perguntem se querem viver, vão dizer que sim. Acompanhe pacientes terminais do último suspirite. E eu posso, vou batalhar, ainda respiro. Entreviste médicos, enfermeiros, legistas. Chegue adiantado na hora das visitas. Várias histórias, coisas pra aprender. Um recebeu alto, o outro não vai sobreviver. Um vai reagir, vai se levantar. O outro consumido pela infecção hospitalar. Visite as creches, as maternidades, a casa do cantador e outras entidades. Conheça a ação desenvolvida pela cooperifa. Somos mais que dog, dog, droi, cu e latifa. Porque somos terceiro mundo, sem caviar, sem champanhe. Desse submundo, quer entrar pro crime, vai. Mas antes, respeite os argumentos desse ignorante. Olha América Latina, esse imenso arquipélago. Sua grande ilha chama-se Brasil. Onde pequenas porções de riqueza são cercadas por bolsões de pobreza por todos os lados. Veja a prova. Muita gente sonha viver só de glória. Carro, luxúria, status, só vitória. Olhar pro céu, ver tudo azul, sem problemas. Viver a vida intensamente, sem dilemas. Os ricos são tão pobres que não percebem a frieza. A triste pobreza e que usufruem suas malditas riquezas. Pagam fortunas pra construir modernas mansões. Se divertem em frente aos telões. Forçados a comer em restaurantes fechados. Cercados, protegidos por policiais privados. Terminam de jantar, são obrigados a ir aos palácios. Sem o prazer de ir ao cinema, ao teatro. Presenteiam belos carros aos seus filhos. Mas não dormem. Não dormem tranquilos. Portão automático, invento prático dos dias atuais. Portos elevadistas dos castelos medievais. No exterior destino etiquetas. E a maior concentração de renda do planeta. Chamados de assassinos da candelária. Portadores de malária, dengue, feminose e outras pragas. Porém, a maior pobreza dos ricos brasileiros. Encontra-se em sua incapacidade. Primeiro, só pensar em encher seus cofres. Segundo, não enxergar a riqueza que há dos pobres. Se tivessem percebido essa riqueza e libertado. A terra junto com os escravos. Os ricos brasileiros teriam abolido a pobreza. Que os acompanha ao redor da riqueza. A pobreza divisão dos ricos. Os seres incapacitados. De enxergar a riqueza que há nos braços. E no cérebro dos pobres. Essa sim, seria uma causa nobre. Ganharia então o Brasil por inteiro. Pobres sairiam da pobreza. Os ricos do cativeiro. Da insegurança, a escassez de paz. Talvez isso seja querer demais. Que que tem se outro tem? Sem desdém, com trabalho. Mas pra elite brasileira, dentro do médio apontado. As mãos que menos abrem, mais festejam. As mãos que menos cultivam, mais apetrejam. Parados, imobilizados, não daremos um passo à frente. Presas fáceis, vítimas do veneno da serpente. A vida mostra sim. Facilidades, mas cuidado, melhor viver a realidade. A vida mostra sim. A vida mostra sim.